Este foi o último encontro entre o governador Beto Richa e os atletas que vão para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio no mês que vem. Todos são apoiados pelo programa Talento Olímpico do Paraná. Nas últimas Olimpíadas em Londres, nós tínhamos quatro paranaenses participando. Agora, passam de 20 o número de participantes. Já investimos, desde a criação deste programa, em cinco anos aproximadamente, mais de 20 milhões de reais. E agora, só neste ano, cinco milhões de reais foram investidos. Nós estamos aqui com atletas de rendimento, nível que estarão nas Olimpíadas. Mas tem muitos atletas jovens, crianças ainda na escola, que recebem esse apoio e de lá para cá viram se formando para poder amanhã ou depois estar aqui como um atleta desses. Aos 20 anos, esta é a primeira Olimpíada da Tabata. No ano passado, ela conquistou o ouro no sul-americano do Equador. A expectativa inicial é chegar em uma final olímpica e depois sentar com o grupo e pensar em uma futura medalha. A Márcia também está na expectativa do pódio olímpico em casa, ainda mais depois do ouro no campeonato mundial e de outro resultado expressivo no Pan de Toronto. A chance de brigar por medalha nos Jogos é muito grande. É para isso que eu estou me preparando, é com esse foco que eu vou chegar lá. Para alguns atletas, esta não vai ser a primeira disputa olímpica. Atos da Esgrima e Cláudio Miro, do tênis de mesa, reconhecem a importância do top e estão sedentos por medalhas. O esporte paralímpico em si é difícil incentivo. E quando vem uma iniciativa do governo do nosso estado, isso nos dá um ânimo ainda maior e a certeza que a gente está no caminho certo. E com o apoio desse, o esporte só tem a melhorar e os resultados com certeza vão ser extraordinários. Eu acredito 100% na minha capacidade, no meu potencial e eu estou indo lá para brigar pela medalha de ouro.